Galera, galera, eu vim esclarecer aqui uma coisa que é o seguinte, tem muita gente aí que fica assim, ó, eu tô tendo cautela e mandar fazer propaganda pra alguma loja, por quê? Porque tão lesionando os clientes, roubando, falando sinceramente, aí eu faço um vídeo aí pra uma loja, não vou citar o nome da empresa não, aí o pessoal foi lá, o cara em vez de tratar a pessoa bem, respeitar o cliente não, foi explorar, aí o pessoal ligar, Bob, não indica mais aquela empresa não, que fomos lá, fizeram foi isso e isso, aí eu fico com a cara no chão, então eu tô tendo cautela, entendeu? Aí eu mando assim, alô pra uma loja que eu já conheço, eu mando com todo prazer, porque eu já sei da competência, agora pra mim fazer propaganda por uma pessoa que eu não sei, isso ia acontecendo, todo dia que eu mando uma propaganda aí pra uma loja, o pessoal vão, aí o pessoal faz roubar os clientes, pô, como é que eu vou ficar divulgando uma loja dessa? Deus me livre, rapaz, eu não posso ser egoísta de pensar em mim, aí eu penso em mim e ferrando bem muito de gente, se for pra mim ter as coisas assim, eu não quero não, tá muito bom do meu jeito, durmo com a minha cabeça tranquila, ainda tem uns empresários, não, deixa eu vir que nós separa o teu, o que é isso, gente? Isso é roubo, e o que adianta você tá aqui roubando na terra, fazendo isso e o homem lá em cima vendo tudo? Tu acha que tu não vai prestar conta com o homem lá em cima, não? Então se for pra mim ter as coisas desse jeito, eu tô fora, porque a gente tem que respeitar o próximo, e vocês aí que tão fazendo isso aí, vocês só tem a perder, cabada de ladrão, só isso que vocês vão perder, magói de fela da puta, então é por isso que eu tô tendo cautela, que a gente faz uma propaganda, os clientes vão, vocês vão roubar os clientes, pô, vai se fuder, alô não, que o cara manda um alô pronto, não tem compromisso, bando de fela da puta.